A fila para a realização das cirurgias eletivas, que são aqueles que são agendados, que não são considerados de grande urgência. E aí com a pandemia, essas cirurgias foram sendo represadas e a situação da fila se agravou ainda mais. Pra você ter uma ideia, no Paraná, são mais de 200 mil pacientes que estão aguardando na fila por uma cirurgia eletiva. Quando a gente fala de cirurgia especializada, a fila de esperas chega a ser ainda maior, contando com cerca de 300 mil pacientes na fila. O governo federal anunciou um programa pra tentar diminuir estes números. Quem vai trazer os detalhes pra gente em uma reportagem especial. Tá então a reportagem da Vanessa Fontanella. Pra quem tá com a gente na live do YouTube, também acompanhou ali com imagens, né, todo esse conteúdo. É um problema que precisa ser resolvido ao longo desse ano, né, Riva? A gente tá falando de cirurgias que não colocam em risco a vida desses pacientes, mas que em muitos casos, como a gente viu ali o mestre de capoeira, fazem com que essas pessoas fiquem isoladas da vida em sociedade, porque não tem qualidade de vida pra conseguir fazer tarefas simples do dia a dia. Então, que são extremamente importantes e precisam acontecer o mais rápido possível. É. Eu me lembro que na época da pandemia, Manu, logo que teve o primeiro fechamento em 2020, ficou dois meses fechado, eu precisava fazer uma cirurgia de varízes. Ela era urgente, mas não era emergente. Eu precisava fazer, já tava feio. Abriu em maio uma lacuna. O médico correu marcar pra fazer. Vambora, vamos fazer e tal. Fizemos a cirurgia. Dois dias depois, fechou. E começou a represar de novo a fila. É assim, nós precisamos de uma solução definitiva. Esse sistema de mutirões vem desde a época em que talvez um dos maiores ministros da saúde e da história tenha sido José Serra, e foi mesmo, nesse sentido foi mesmo, de potencializar o SUS. Ele fez aqueles mutirões, lembra? Mutirão, mutirão, mutirão. Mas o mutirão, ele resolve o problema agora e de forma esporádica para algumas pessoas. É preciso que a gente crie soluções para o SUS, em parceria inclusive com os hospitais particulares, de repente pagar também esses hospitais, para fazerem essas cirurgias e definitivamente você trazer uma solução para a fila. Se é uma fila que nem dizem, uma fila que anda, uma fila que não para, ela não pode ser estanque. Tem alguns momentos que essa fila é estanque, ela para completamente. A pandemia piorou muito isso. Então vamos trazer essa solução pontual. São 600 milhões de reais que vão ser colocados agora para essas cirurgias eletivas rápidas, para fazer para já, para ontem, e depois você tem que fazer essa fila andar. Tem que ser um constante caminhar dessa fila. Eu estava em São Paulo durante a pandemia, né, Riva? E eu lembro que por lá, durante alguns períodos mais leves, se é que a gente pode chamar assim, da pandemia, o governador João Dória fazia uma parceria com a iniciativa privada, então com hospitais privados, e durante a madrugada fazia mutirão de cirurgia. Era isso mesmo. A estrutura dos hospitais privados, também a mão de obra de médicos que estavam lá como voluntários para fazer isso, e eles conseguiam fazer muitas cirurgias durante a madrugada, então eles conseguiram fazer com que essa fila não fosse tão grande como aconteceu aqui no estado do Paraná. E eu lembro que essa situação tinha um nome, né, eu não me lembro o nome certinho, mas isso chegou a ser estudado para ser feito aqui no estado do Paraná, e acabou que nenhuma cidade conseguiu, de fato, tirar um projeto como esse do papel, como aconteceu lá em São Paulo. Você se importa o horário da tua cirurgia, se você estiver na fila esperando? Claro que não. Se você vai resolver o teu problema, imagina. Se você está numa situação como essa, que a gente acompanhou na reportagem, um mestre de capoeira, com uma situação aí no quadril, que impede ele até de trabalhar, ele está isolado em casa, não consegue fazer nada. Imagina se você vai se importar com isso, né, Riva? De jeito nenhum. Desde que você realize a cirurgia, está feita, né? Vamos ver, vamos ver como o governo federal, também a Secretaria de Saúde, ó, a Cassi de Lima aqui, lembrando para a gente o nome, Corujão da Saúde. Era isso mesmo? Era Corujão, isso mesmo. Corujão da Saúde. Não era madrugadão. É isso aí. O Corujão da Saúde, o Dante ali também colocou. E funcionou bem lá em São Paulo, nas vezes em que aconteceu, até não sei se o estado continua fazendo isso, né, agora não está mais na gestão do governador João Dória, nem do vice dele, que tinha assumido quando ele se afastou, mas enfim. Vamos ver qual vai ser a solução aqui, a gente está acompanhando essa situação bastante de perto, agora vem também esses recursos do governo federal para que a gente consiga melhorar esses índices.